Deck de emotes no Clash Royale, mudanças no ranqueado e também muitas mudanças no baús do Clash Royale Tudo aqui agora no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E vocês já estão vendo aqui do lado, rapaziada, o deck de emotes Eu vou até abrir aqui a minha colinha também pra não esquecer nada do que eu tenho que falar pra vocês Porque tem muita coisa bacana Vocês estão vendo, eu gravei aqui já, deixei prontinho pra vocês verem o deck de emotes, rapaziada Eu vou até colocar aqui o meu fone pra eu poder ouvir e conversar com vocês a respeito do som que fazem esses emotes Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, eu vou clicar em cima de cada um dos emotes e vocês vão ver aí as novidades Sim, teremos vários emotes no Clash Royale, galera E eles passaram algumas informações pra gente, eu deixei aqui na minha colinha Mas olhem aí o som dos emotes, ó Mandando beijinho Olha esse outro Ó, é, molecada Agora o outro é muito engraçado também Rachando o bico Agora a princesinha ali, ó Yeah Olha a outra É, só dando uma subiada de leve Agora beijinha É, rapaziada E agora a última princesa brava Nervoser Nervoser Isso mesmo, rapaziada E você pode trocar ali, ó Os emotes da forma que você quiser pra aparecer no seu deck Eu vou mostrar depois pra você o porquê desses emotes Os decks de emotes lá em cima e tudo certinho E ainda você vai ver ali que vocês podem ser coletados ainda Vocês veem que podem ser coletados ainda alguns outros emotes, rapaziada E vocês vão ver que eles vão colocar regularmente, galera Eu deixei gravado isso daí pra vocês poderem Pra poder ter mais facilidade de ler o que tá escrito aqui Novos emotes serão implantados regularmente, rapaziada E os emotes estarão disponíveis na loja pra comprar um pacote com 4 emotes Aqueles 4 ali devem ser os primeiros que devem ser implantados Por 3 dólares, rapaziada Então você vai comprando mais emotes Chega o momento que você tem muito emote Aqui eu já gravei uma partida entre eu comigo mesmo E vou mostrar pra vocês como vai aparecer na tela, no jogo, os emotes, rapaziada Dá uma olhada ali como fica Tem ali duas linhas de 4, né Antigamente a gente só tinha 4 E aqui os emotes na prática aparecendo lá O som que eles transmitem na prática E agora dá pra você zoar muito mais com esses emotes que a gente tem agora Então vocês vão vendo ali, ó Todos os emotes, mandando beijinho Imagina se você faz aquela jogada top E mandar um beijinho pro cara na sequência Meu amigo, o cara vai ficar bravo, rapaziada E dá até pra fazer um combinho, né, mano Dá pra fazer um combo pra deixar o cara bem nervoso Que eu vou mostrar, acho que é agora que vai aparecer Vamos ver se vai aparecer agora Que é mandar um obrigado E na sequência mandar beijinho, mano Mandar a princesa beijando O cara vai ficar revoltado Outra coisa que vocês viram ali, ó Agora aparecendo, antes disso daí que eu ia falar Aparecendo do lado de cima, como vai aparecer pra você, ó Pra você ficar bem nervoso É aquele jeito Vai aparecer ali em cima E aí você vai ficar provavelmente muito nervoso Ou vai rachar o bico também por conta dos emotes Que é muito legal, né, galera São emotes diferentes Só uma coisa que eu ia mostrar pra vocês é isso aqui, ó Tem um botãozinho ali do lado Com uma setinha pro lado Lá do direito, né, rapaziada Então, você vai ver ali Eu vou clicar daqui a pouquinho É, eu saí ali Vou clicar daqui a pouquinho lá no botãozinho direito E olha o que aparece Todos os emotes Ali os emotes normais Aparecendo também lá em cima Então aparece mais quatro lá em cima Que são os emotes que ficam lá embaixo, né Eu não sei como vai ser isso daí direitinho Se vai poder ter mais emotes Acho que não Porque senão a tela vai ficar lotada, né, rapaziada Mas aparece lá sim os antigos emotes Então achei muito bacana também Então tem os emotes da princesa Os dos goblins E os dos reis Bom, mas vamos mudar agora um pouquinho a ideia Porque eu tenho mais informação pra passar pra vocês Vamos falar agora de ranqueada Mudança nas ligas Mudança nas ranqueadas Como vocês sabem agora Vamos resetar os troféus Não vai ser mais da forma que era antigamente Definido os troféus de cada liga Agora vai ser resetado E os troféus que você tiver a mais de 4 mil Vão ser resetados E você fica com 50% dos troféus Aqui nós temos o exemplo que eu gravei pra vocês De 6.400 O cara terminou em 6.400 O máximo das ligas ali 6.400 Ele teria acima de 4.000 2.400 E aí vocês vão ver Que ele vai ficar com 1.200 troféus a mais somente Ele pega metade desses 2.400 Que ele tinha a mais de 4.000 Eu ali abri esse baú pra poder mostrar pra vocês Porque mudou também Isso é uma coisa muito legal A interação do final da temporada Vai postar direitinho pra vocês E vocês vão entender aí Como vai ser o final da temporada Direitinho Rapaziada Depois eu vou falar dos baús também Então fica ligado Não sai daí Bom, vamos ver agora Agora sim nós vamos ver a nova animação Do final da temporada E que vai se exemplificar Muito bem como fica Olha lá Ele mostra o seu resultado da temporada 6.400 É o que você alcançou 2.400 a mais Você teve Pega 50% 1.200 Você fica com 5.200 Então você já cai De 6.400 Cai pra 5.200 E não anteriormente Você caia Se não me engano Era pra 4.600 Isso mesmo Pra 4.600 Não era uma diferença Muito grande Agora você tem aí Mais 600 acima É uma boa pra vocês Eu mostrei agora pra vocês ali Um exemplo No nível máximo de troféus Que você pode resetar Que é 5.800 Isso mesmo O máximo que você pode ficar No final da temporada É 5.800 Então 7.600 Que é o máximo Pra você poder ficar Exatamente com 5.800 Ali Você vai ver ali Aqui ficou com 3.600 A mais Do que 4.000 Então 3.600 vídeos por 2 Daí 1.800 Com 4.000 5.800 Vocês viram ali 5.800 Esse é o máximo Que você vai poder Começar uma temporada É o máximo De troféus Que começa uma temporada Então cara Quem conseguir chegar A esses níveis Vai resetar Com 5.800 E aí imagina O céu é limite né Que o cara começar Com 5.800 É muito top E você vai poder Equilibrar aí Só pega jogador Do mesmo nível Ali seu Aqui o máximo Ali pra você ver Passando Os 7.600 Se eu tivesse 8.000 Que aí 8.000 seriam 4.000 troféus Acima de 4.000 Então Se fosse pela tese Eu ficaria com 6.000 Mas não É limitado Por 5.800 Como eu disse Agora há pouco Rapaziada Bom além disso Também Você aí tem Agora tempo extra De 3 minutos Pra diminuir Os empates Você tem mais Novas cartas Na sua guerra de clãs Você não tem Mais um feitiço Somente Você vai ter Dois feitiços Agora no mínimo De dano De dano Na coleta Da guerra de clãs E também Na guerra de clãs Agora vai ter Mais cartas Evitando um P.E.K.K.A. Com clone Por exemplo Ou combos Nada a ver Então você tem Mais opções De combos Pra usar Na guerra de clãs Agora vamos falar Do que todo mundo gosta Que são Baús Rapaziada Chegou a hora De falar de baús Porque é o seguinte Mano Eu vou ler aqui Porque agora eu anotei Muita coisa bacana Pra vocês As mudanças Nos baús Primeiro A ideia deles É aumentar A quantidade de ouro No jogo Por que? Pra você poder Upar as suas cartas O que eles estão Pensando Sobre tudo isso daí Sobre as cartas Tem muita gente Com cartas maximizadas Cartas comuns Muita gente upou E maximizou As cartas comuns Por que? Porque não ganhava Tanta carta rara Tanta carta épica Então pensando Tudo isso daí Eles fizeram o que? Aumentaram o ouro Nos baús E também aumentaram A quantidade de cartas raras E cartas épicas Que você vai ganhar Nos baús Vamos lá As mudanças O baú da coroa agora Você vai ter Menos cartas comuns Nos cartas comuns Ganhar mais cartas raras E maior chance De carta épica Além é claro De muito mais ouro Isso no baú da coroa Baú de prata Vai ter mais cartas Dentro do baú de prata Duas cartas raras Garantidas na arena lendária E mais ouro Baú de ouro Cara Menos cartas comuns Mais cartas raras E muito mais ouro Baú mágico Menos cartas comuns E menos cartas raras Épicas Em dobro Olha que da hora Épicas em dobro Baú gigante Ouro Em triplo Isso mesmo Três vezes mais ouro Baú de madeira Permanece inalterado Tá tranquilo Porque é de graça Não tem nada Pra você poder ganhar Baú super mágico Ele também permanece Inalterado Isso mesmo Baú de guerras Nas guerras Não Pera aí Nas guerras Nos baús de guerras De clãs Todas as recompensas De ouro São duplicadas Então Tudo que você ganhar De ouro Nas guerras Nos baús de guerras É duplicado Galera E por último Baú da temporada Da guerra de clãs Duplicaram As recompensas De ouro Rapaziada Estas foram as mudanças Nos baús Então teremos Mais ouro Mas muito mais ouro No rolê No royale E também Muito mais Carta rara E muito mais Carta épica Maiores chances Pra poder ganhar Essas cartas E garantindo Algumas delas Inclusive Em alguns baús Com isso Eles esperam Que a galera Tenha mais cartas raras Mais cartas épicas E aí Com mais ouro Também Posso upar Essas cartas E consiga Deixar elas Num nível Maior Também Deixando a jogabilidade Um pouco mais Acima E também É por conta Disso Que eles já Esperam Que muitos jogadores Alcancem a marca De 7 mil Troféus 7 mil e poucos Troféus E com isso Vai aumentando Aí o nível E vai distanciando Abrindo E com isso Com mais distanciamento De jogadores Mais você Vai poder jogar Com o pessoal Do seu nível Rapaziada Se você voltar Para 4 e 500 Você vai pegar Gente que voltou Para 4 e 500 E vai ter Muita gente Na sua frente Mas em compensação Você vai jogar Somente com o cara Do seu nível Melhorou o nível Você vai pegando Pessoas um pouco melhores Essa é a ideia Do Clash Royale E eu curti Bastante E você rapaziada Curtiu as ideias Comenta aqui embaixo Deixe o seu like É claro Para fortalecer O Clash Royale Não vacila Fortaleça o Clash Royale Está mudando bastante E eles querem saber A sua opinião Então não esqueça Deixe o seu feedback Aqui Deixe o seu feedback Lá no Reddit Tamo junto galera Não sai daí Porque pode Qualquer momento Pode ter algum vídeo novo Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agradecer